No próximo domingo, 257 sessões eleitorais da décima zona eleitoral de Cachoeira do Sul estarão sob responsabilidade do cartório de Cachoeira do Sul, sob o comando do Leandro. Nós vamos conversar um pouquinho com ele sobre esta força-tarefa necessária, né Leandro, para que esse trabalho aconteça a contento. Vocês já estarão de plantão sábado, bem cedinho, é isso? Isso, exatamente. No sábado, na véspera, as urnas são encaminhadas para os locais de votação, os servidores do cartório aqui ficam de prontidão para alguma necessidade, para algum atendimento com relação à urna, algum local de votação que apresente alguma irregularidade. Também a gente tem o auxílio da promotora eleitoral, do Ministério Público Eleitoral e também a coordenação do doutor Afonso, que é o juiz eleitoral. Provavelmente, também eles vão atuar no domingo de eleição, que é o dia mais importante, né, que é o dia do pleito. O cartório eleitoral também vai estar no cartório à disposição para atender eventuais necessidades em todas as sessões eleitorais, relacionadas com urna eletrônica, denúncias de irregularidade, de crimes eleitorais. A gente vai estar aqui à disposição para atender todas as demandas do eleitorado de Cachoeira. Aqui vai ser o QG desses três municípios, Cachoeira, Novo Cabrais e Serro Branco. Exatamente. Embora a gente tenha o deslocamento de um técnico de urna para um município de Novo Cabrais, aqui se concentram as atividades, né, esse deslocamento para Novo Cabrais ele se dá só por uma questão de logística, mais proximidade com Novo Cabrais e Serro Branco, né, mas aqui mesmo no cartório é que se concentram as atividades. Toda e qualquer denúncia, qualquer intercorrência nas sessões eleitorais ou nesses três municípios, o ponto de referência é vocês aqui? Normalmente o pessoal se dirige ao cartório eleitoral, né, mas também tem o Ministério Público Eleitoral, que provavelmente vai estar de plantão para fazer o atendimento dessas denúncias de irregularidade. O eleitor que tiver alguma dúvida com relação ao seu título, se está cancelado ou não, se está valendo ou não, onde votar e tudo mais, tem alguma maneira mais direta ou tem que vir até aqui? Tem, o TRE disponibiliza um número, diz que eleições, que é o número 148, que o eleitor pode utilizar, né, para fazer a consulta do seu título, da sua situação, do seu local de votação, do número da sua sessão, né, e também o eleitor pode entrar em contato com o cartório eleitoral, que a gente pode fazer uma pesquisa ou também acessar o site do TRE e retirar ali as informações relacionadas ao seu título, ao seu local de votação. Para a pessoa justificar o voto, a pessoa que de repente está longe do seu domicílio, não consegue votar, como é que faz? A pessoa que estiver fora do seu domicílio eleitoral, ela vai ter que procurar alguma sessão eleitoral, né, preencher o requerimento de justificativa e apresentar para o mesário, para que ele possa fazer o lançamento na urna. Bom, tu mencionaste numa entrevista anterior para a gente, e eu acho que é bem interessante, aqui vocês disponibilizam, mas a pessoa pode fazer em casa com qualquer papelzinho, a cola, né? Interessante levar no dia, né? Isso, é interessante, né, porque a quantidade de votos para ser lançada na urna é bem grande, né, a quantidade de números também, para lembrar, é muito grande, é interessante que leve a colinha para facilitar a votação. Mais alguma orientação, alguma dica especial para esse dia de votação, Leandro? Que o pessoal não esqueça o seu documento de identidade, né, e que compareça à sua sessão eleitoral para realizar o voto com tranquilidade. Como é que fica o eleitor que baixou um aplicativo, enfim, e que, para poder usar esse aplicativo no dia? O eleitor, ele tem que comparecer à sessão eleitoral com um documento de identidade, um documento oficial com foto, tá? Aquele eleitor, no entanto, que compareceu ao cartório eleitoral e já fez a sua biometria, baixou o aplicativo e-título do TSE, né, e tem nesse aplicativo a foto, os seus dados biométricos, se ele apresentar apenas o e-título com a foto, vai servir como documento de identificação, tá? Também há outros documentos eletrônicos que podem ser apresentados, como, por exemplo, a CNH, a CNH eletrônica, né, e o documento nacional de identidade. Esse, talvez, vai ser mais difícil a gente verificar no dia da eleição, porque ele não está tão difundido quanto o e-título, né? Mas o e-título, é importante ressaltar, ele só vai servir para fins de identificação do eleitor, se o eleitor tiver a biometria. Tá bom, então. Obrigado, Leandro, mais uma vez por tua participação conosco, tá bom? Obrigado, eu que agradeço.